Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. Beleza gente, terminamos a entrega, entrega concluída aqui em Curitiba, entregamos aqui a uma quadra atrás né, e colocamos o caminhão um pouquinho mais pra frente agora, um local onde não atrapalha ninguém, porque agora nós vamos começar a maratona, a busca de uma carga né, e vocês vão com a gente nessa maratona gente, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra encontrar uma carga, beleza? Eu vou entrar aqui no aplicativo de carga que eu vou mostrar pra vocês, a gente procura através do frete-bras né, tá bem escuro. Não, mas eu tô gravando a tela, agora essa tela vai ser mostrada ali, porque a gente vai estar gravando essa tela, então nós vai aparecer agora tudo que tá na tela, beleza? A gente procura através do frete-bras né, tá bem escuro. Não, mas eu tô gravando a tela, agora essa tela vai ser mostrada ali, porque a gente vai estar gravando essa tela, então nós vai aparecer agora tudo que tá na tela, beleza? Então gente, nós estamos aqui ó, com o aplicativo frete-bras. Como o aplicativo já tá atualizado, já está no meu nome né, então eu não preciso colocar as características do caminhão né, tipo caminhão truque, baú, três eixos, normalmente você tem que colocar as características do teu caminhão, e como a gente já tem o cadastro pronto, a gente pode ir direto em ficar disponível, ó, buscar frete, a gente clica em buscar frete e clica em fretes. E aqui vai aparecer a cidade que eu quero, onde que eu estou? Estou em Curitiba né, então eu ponho lá a cidade Curitiba, que eu quero o frete partindo de Curitiba, e ponho pra ver os fretes, tá? Agora pessoal, vamos ver se fica com a câmera do lado, não, infelizmente a câmera é só, é mesmo, o aplicativo é só com a câmera deitada. Tem aqui gente ó, preço, você pode refinar mais a sua busca né, o preço que você quer, o veículo, você pode refinar, botar mais filtros. O único filtro que eu costumo de mexer aqui é esse raio, ó, clico ali no raio e coloco num raio de 200 quilômetros, tá? Então qualquer frete que estiver num raio de 200 quilômetros vai aparecer pra mim. Que seja pra truque baú. Que seja pra especificações do meu caminhão, tá? Então nós temos aqui ó, vamos começar a fazer a busca do frete agora né. Balneário Camboriú, Pará de Minas, não, preço muito baixo né, deve ser complemento. Tatuí São Paulo, Ilhéus, complemento, deve ser 600 reais. Esses fretes quando tá baixo, ó, tem de Curitiba pra Curitiba, Curitiba Barretos, Guarulhos. Eu tenho que, eu vou ver algum frete que me interesse aqui agora, tá ok? Então vamos ver aí ó, Curvelo, complemento, Florianópolis, São Paulo, Pato Branco, tudo complemento. Ó, o valor 400, esses valores que estão aqui gente, de Curitiba, Alegretos, 400 reais, é porque é complemento. É só alguma coisinha pra levar ó, Curitiba, Rio de Janeiro, né, complemento, complemento. Então a gente vai agora a caça do nosso frete. E a gente vai ficar assim hoje, opa, opa, Curitiba, Barra Mansa, Rio de Janeiro, 40 mil reais. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui nesse frete. Eu acho que foi um zero a mais. Eu acho que tem alguma coisa errada, vamos ver aqui né, 40 mil e 88, ó, e é complemento ainda hein. Levar 400 quilos, na verdade é 40 reais o saco. É 40 reais o saco, tá, 800 quilos, 400 reais ele tá colocando gente, tá, o valor do frete. Então o frete que ele colocou o preço errado, né. De acordo com o código do consumidor, eu posso exigir que ele pague esse valor, né gente. Opa, voltei demais. Deixa eu voltar lá de volta. Eu posso exigir que ele pague esse valor, né, mas eu não vou fazer isso que eu sei que é palhaçada, né gente. Que dá pra ver que o cara errou na colocação do valor do frete ali, ó. Caixa vazia, Itajubi, São Paulo, não me interessa. Mauá, também não. Complementos, aí ó, 40 mil, valinhas. Maceióra é complemento? Hã? Maceióra é complemento. Maceióra é complemento, é, produto complemento. É. Valinho, Santa Bárbara do Oeste. Então a gente vai pesquisando aqui, né gente, pra ver se acha Brasília, 4 mil reais. Esse frete tá 14 horas, ele reanunciou esse frete, significa que não foi ainda. Ananindeu é complemento, complemento, Mariana. Então aqui você vai procurando até achar o frete que lhe agrada, Fortaleza, 2 mil e pouco, complemento, né gente. Então a gente vai vendo aqui, ó, Bahia, 1.300, até a hora que vai sair um frete que te agrade, né. Pelotas, esse Pelotas eu já liguei pra Guria, a Guria não tá trabalhando. Era um frete que eu ia por 4 mil reais, né, eu posso tentar entrar em contato com ela de novo. Pra entrar em contato, você clica aqui, ó, já que o frete não saiu, mas apesar que o frete tem interesse, aí primeiro você lê todas as características do frete, tá gente. Ó, frete, veículo, truque, baú, produto móvel, espécie, unidade, tipo de carga completa, 4 mil, 4 toneladas, não precisa de lona, não precisa de rastreador, observação, peso 4 toneladas, baú de 9 metros, 2,80 de altura, tem que ver bem isso, que às vezes tem que ter a altura certa pra poder entrar os produtos. São móveis leves, então. São móveis leves, tá. Deve ser montados. Então vamos tentar entrar em contato com a pessoa. Vamos ver. Aí eu ponho um bom dia e vou perguntar se ainda está disponível. Eu pergunto se está disponível, depois a pessoa responde e a gente vê, beleza? Aí se ela ver, aí eu vou entrar em contato com ela pelo telefone ou pelo aplicativo, beleza? Então o primeiro frete aí a gente já selecionou. Vamos ver se vai dar certo. Né? Aí... Vamos vendo aqui. Beleza? Olha. Panambi, 1.500 de uma pessoa. Diverso. Isso aqui é complemento que eu já tinha visto também. Beleza, gente? Então é assim que a gente vai procurando os fretes, ó. Dizem que tinha um para o Chuí aqui, né? Vamos ver se a gente acha. Se já não foi. Cuiabá, São José dos Pinhais, estrutura de palco. Vamos ver o peso disso aqui. É um fretezinho para o lugar que eu gostaria de ir, ó. Cuiabá, estrutura de palco. É complemento. É 1.200 quilos só. Então é pouca coisa. Ele provavelmente não vai pagar o valor que vale um frete até Cuiabá. Né? Então, ó. E tem várias pessoas que fazem, tá, gente? Às vezes a pessoa... Ah, tem outro ali para Rondonópolis? É, 2 mil reais. Não vale a pena. Os dois complementos. Né? Os dois complementos. Daí não sei se vai dar mesmo assim. Não sei se vai dar o valor. O valor, né? Então vamos procurando aqui. Vamos ver se a gente acha. Paranaguá 350. Navegantes, Ponta Grossa. Aí, ó. Ele vai dando de outras regiões também, gente. Ó lá de Brusque, porque está dentro da... No nosso raio. É o Chuí. Chuí, 6 mil reais de Pinhais. Vamos ver. Vamos ver o peso desse frete. Esse aí eu estava vendo, tem 3 coletas. 7 toneladas, 3 coletas. Pinhais, Curitiba e Contenda. Né? E 7 toneladas. É um preço bom. Aí eu vou ver o quê, Leila? O que a gente vai ver se esse frete é bom, gente? 6 mil reais? Deixa eu procurar aqui agora. Vamos para o mapa. Opa, deixa eu pôr no mapa aqui. Vou pôr aqui que daí todo mundo vê, Leila. Né? Vamos ver, ó. Curitiba. É primeiro Pinhais. Pinhais, Curitiba e Contenda. Tá. Pinhais. Vamos pôr aqui. Opa, Pinhão não. Horta. Horta. Pinhais. Pinhais. Aí eu vou lá nos 3 pontinhos. Adicionar outra parada. Aí eu vou ali, ó. Curitiba. Né? E vai vir mais outra parada. Contenda. Contenda. Curitiba, Pinhais e Contenda. E a última, Chuí. Chuí. Então, quanto que a gente, quilômetros vão, vai dar essa viagem, ó. 1.344 quilômetros. Tá? Eu já arredondo para 1.400. Tá? Ele está indo lá para o Chuí. E lá você já tem que colocar retornando para Porto Alegre. E daí eu vou colocar aqui, ó. Retornar. Vamos botar Barão. Porque normalmente a gente vai carregar em Barão. No Rio Grande do Sul. Tá? Mas se a gente carrega antes, melhor. 2.000. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. De viagem. Vamos fazer o cálculo aqui, gente. 6.000 é o valor do frete, né? Divididos por 3.8. Que é o que o meu caminhão faz. Na verdade ele faz 3.8, 4.4, 4.1. Então a gente põe... Depende do peso. Depende do peso, depende da região. Então a gente põe ali 3.8, que é... Vamos supor que ele gaste bastante, tá? Então 3.8. Deu 1.000... É isso mesmo? 1.600. 1.600 litros? 1.500 e poucos litros? 1.580 litros. Não, será que dá tudo isso? Não, tu botou o valor do frete. Ah, não, não, não. Minto. Aqui tá dando... Tu botou o valor do frete. Peraí, peraí, peraí. Deu 2.000 quilômetros. Peraí, eu fiz errado aqui, gente. 3.6 é 2.000. Ainda bem que a minha memória tá ligada. É 2.000 quilômetros que eu tenho que colocar, divididos por 3.8. Opa, eu já tava me assustando. 530 litros. 500 e... Ó, 526 litros. Vamos aumentar então. Vamos colocar 530 litros. 530 litros. Opa. 530 litros. Quanto tá o diesel por aqui? 5... 5,30, 5,40. É, põe 5,40. É 5,30 e pouco nona. Tá, eu consigo encher o tanque na sua estação a 5,40. Tá? 5,30 e pouco. É. Então eu vou colocar mais aqui, porque eu não sei quanto é que tá o diesel lá no Rio Grande Sul. Sim. Então vamos colocar 6,20. Bota 6. Botar 6. Vamos botar vezes 6, que seria o litro de combustível. Eu vou gastar 3.180. Mais um pouco de pedágio. Nesse frete. Mais pedágio, vamos botar... 3,500. 3,500. Tá? Então eu vou ter uma despesa de 3.500, tá? Pra ir e voltar. O frete é 6 mil. Então eu vou ter, não lucro, vou ter uma sobra de 2.500. É. Né? Uma sobra de 2.500. Nós vamos demorar quantos dias? 3 dias pra fazer essa viagem. Né? Porque são 3 coletas, né? São 3. As coletas aqui são... Você consegue cortar as 3 hoje? Né? São... E 3 dias pra fazer a viagem. Tá? E vamos por 3 dias. Dividir isso aqui por 3? Não. Não. Pera aí. Menos 6 mil igual 2.500, né? 2.500 dividido por 3 dias vai dar um 800 e poucos por dia, né? 800 e poucos por dia a gente vai tirar 100 pila por dia de despesa? Não dá isso. Não dá 100 pila por dia de despesa? Então sobra 700 por dia. É um frete bom? É. Tá faturando 700 e poucos por dia com o teu caminhão. Se a gente faz comida no caminhão não precisa nem 50 reais. Não precisa tudo isso aí. Você gasta menos. Entendeu? Então vamos dar uma entrada em contato com as pessoas, né? Vamos dar um bom dia. É um frete que vale a pena. Bom dia. E vamos colocar se esse frete está disponível. Ó. Bora. Tá? Beleza, gente? Então vamos mandar uma correspondência. E agora... Né? Então agora... E... É assim... Que a gente vai... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair aqui. Alguém já respondeu. Então vamos ver. Paramos a gravação aqui. Então agora vamos ver o que a pessoa respondeu. Alguém já respondeu. Bom dia, meu amigo. Beleza? Tem. Está disponível. É três coletas. Pinhais, Curitiba e Pompenda. Beleza, gente? Beleza, gente? E é assim que a gente procura a frete. Vamos nesse frete? Vamos. Hã? Eu não... Pode ser? Pode ser? Pode. Então prepara a vara de pescar, prepara as pinhocas que nós vamos pescar. Beleza? Pessoal, achamos o frete, vamos negociar com o cliente agora e vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou ter que negociar o que, gente? Forma de pagamento, forma de descarga, né? Como que ele vai pagar esse frete, quem vai descarregar e os detalhes que a gente vai ter que negociar esse frete. Prazo de entrega, tudo isso agora a gente vai negociar. Beleza? Então, gente. Entramos em contato com o responsável pela carga, né? Nesse caso agora é um agente de carga, não é direto para o transportador. E já passamos a documentação. O agente de carga pediu R$100,00 de agenciamento e a gente negociou o valor. Conseguimos tirar o frete por um valor um pouquinho, um pouquinho maior do que estava anunciado. Então, já vamos conseguir livrar o agenciamento e ainda ganhar um pouquinho mais do valor do frete. Só dizendo, tá, gente? Que esse cálculo que a gente fez de R$880,00, que a gente fez aí, que ia sobrar para nós, né? Esse valor aí já está contando... R$830,00 por dia, você falou. Tá, R$830,00 e poucos por dia, né? Esse valor já está contando com a volta até Barão, tá, gente? Então, eu fiz os cálculos voltando vazio até Barão, tá? Barão, para você ter uma ideia, Chuí de Barão, né? Deixa eu ver quantos quilômetros dá. Eu fiz as contas saindo daqui, fazendo todas as coletas até Chuí, dá 1.342 quilômetros. Aí, ó. Do Chuí até Barão, que é lá perto de Garibaldi, dá 600 quilômetros, 610 quilômetros, tá? Se a gente não carregar em Barão, vamos supor que a gente carrega em Esteio, porque lá em Esteio a gente tem carga também em Esteio. Vamos supor que a gente carrega em Esteio, são 500 quilômetros, então a gente já está ganhando. Então, esse valor do frete, mesmo esse valor que a gente está ganhando, tá, já está computando para a gente ir vazio. E uma vez a gente pegou um complemento também de Pelotas. De Pelotas, vai que a gente pega algum complemento também lá de Chuí. Tudo isso que a gente pegar a mais só vai agregar o nosso valor, beleza? Então, por isso que a gente resolveu pegar esse frete, porque a possibilidade de entrar mais dinheiro ainda é grande, beleza? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo capítulo da novela da vida real.